Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma receita da Catine. E hoje eu compartilho com vocês esta sobrecoxa, gente, que eu vou fazer, muito simples, para o meu almoço de hoje. Então, se você gosta, fique aqui comigo, que eu vou mostrar para vocês como é que faz esta delícia muito prática e muito gostosa. Desde já, deixe aquele like bem grandão para fortalecer o canal, compartilhe, comenta e se inscreva se não é inscrita. Agora vamos preparar esta delícia. Então, eu começo aqui, ó, abrindo. Então, gente, ó, o limão, eu amasso o limão para poder retirar bastante líquido dele, né? Eu vou colocar o limão nesta sobrecoxa. Não é coxa não, é sobrecoxa, viu, gente? Eu vou deixar por 10 minutos para tirar uma misca, né, do frango. Então, pessoal, enquanto a sobrecoxa está marinando no limão, vamos preparar o tempero. Eu tenho aqui cebola em pó, cominho, corante e orégano. Vou colocar aqui. A cebola, gente, pode ser cebola convencional mesmo, mas como eu tenho a em pó, eu estou utilizando em pó. Então, eu tenho três folhinhas aqui de altelão grosso. E dois dentes de ar. Eu vou colocar com a casca. E põe aqui o gengibre. E vou colocar o sal. Vamos machucar, né? Então, pessoal, fica essa pastinha aqui, ó. Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco de óleo. Porque quando eu for temperar, eu vou envolver a sobrecoxa. E aí, o que é que eu vou fazer com o meu tempero? Vou pegar aqui, vou botar e vou envolver o frango. Gente, agora eu vou acrescentar um pouco mais de óleo. E umas rodelas de cebola. Vai enfeitar, dá aquele toque maravilhoso. Muito lindo. Porque daqui a pouco eu quero degustar este frango. Gente, olha que beleza. A sobrecoxa já está pronta. Eu já deixei no forno por uma hora. Está muito bom. O cheiro aqui está maravilhoso. Agora eu vou cortar. Vou mostrar vocês. Olha, gente, olha. Faz o de vocês aqui. Vou provar aqui. Vou provar aqui. Faz o de vocês. E deixem aí nos comentários. Como foi a experiência de fazer o frango de vocês. A sobrecoxa. Muito bom. Bem mole. Chucoleta. Muito boa, gente. Muito boa, gente. Tchau. Tchau. Tchau.